E como vai ser implementada essa nova reforma nas escolas? Como vão ser feitas as escolhas? Porque vão ser cinco áreas, né? Como vão ser distribuídas? Criou-se a ideia, ou uma falsa ideia, de que o aluno escolheria o seu percurso formativo. Como se o aluno chegasse na escola e fosse fazer a matrícula na área que ele escolhesse. Não é tão simples assim. As escolas, elas vão, de acordo com o seu projeto pedagógico, elas vão escolher, junto com a Secretaria de Educação, as áreas que elas vão ofertar. Acho que no mínimo, no máximo, duas áreas a escola vai ofertar. Então, na verdade, a escolha é feita pela escola, junto com a Secretaria de Educação, e não pelo aluno. A escolha se dá dentro do sistema de ensino. O aluno, se ele quiser escolher, entre outras áreas, ele precisa sair, às vezes, da escola que é próxima, a casa dele. E essa escolha das escolas, junto com a Secretaria de Educação, vai acabar dependendo muito da demanda de professores. As escolas vão acabar ofertando as áreas onde eles têm mais professores. Legenda por Sônia Ruberti